Olá pessoas! Nessa segunda-feira eu vim trazer pra vocês a resenha do Desafio da Tube Red Jar de abril e o livro desse mês, pra quem não se lembra, é The Graveyard Book, livro do Neil Gaiman, que eu peguei emprestado há alguns meses e finalmente li. Amém? Pra dar uma pincelada geral, The Graveyard Book conta a história de Nobody Owens, é o nome de um garoto, quando ele era muito pequeno, ainda um bebezinho, um cara entrou na casa dele e matou toda a família dele e ele escapou por um tris, porque ele era um bebê muito curioso, enquanto a família dele era assassinada, ele fugiu de casa, engatinhando, e se escondeu dentro de um cemitério. A casa do destino, coincidências? Quem sabe? Mas ele escapou por um tris e os habitantes do cemitério, os fantasmas, os mortos e outras criaturas que habitam esse lugar, esse lugar, esse lugar, protegeram ele e mantiveram o garoto a salvo durante muitos anos, e trataram de cuidar dele como se fosse um dos seus, apesar de ele estar vivo. Ele foi acolhido por um casal de mortos, o senhor e a senhora Owens, e eles o batizaram de Nobody Owens, e deram a guarda dele extra-oficial para um cara chamado Silas, a gente não sabe bem que tipo de criatura o Silas é, embora eu tenha os meus palpites, e o bot, como ele fica conhecido, recebe o que eles chamam de The Freedom of the Graveyard, numa tradução literal seria a liberdade do cemitério, ou seja, ele pode fazer tudo o que os habitantes do cemitério podem fazer, em relação a explorar todos os lugares, ter algumas habilidades mágicas que seriam exclusivas dos mortos do cemitério, e tudo isso para aumentar a proteção em torno do garoto. E os anos vão se passando, enquanto ele vai crescendo e descobrindo novas coisas, e aprendendo sobre o mundo, e vendo como é o mundo da perspectiva do cemitério, e também da perspectiva dos vivos, o cara que tentou matar ele e matou toda a família dele ainda está à sua procura, e passa a se tornar uma missão para o Bode não apenas continuar vivo, como se vingar, de uma certa maneira, do cara que destruiu a família dele. É uma maneira bem geral, assim, de falar, porque o livro é bastante grande, ele tem trezentas e pouquinhas páginas, mas nesse meio tempo, muito pouco da história realmente é voltada para essa coisa do cara que tentou matar ele e a família, e do Bode descobrindo a respeito, isso fica muito para o final. O resto do livro, mais da metade, é sobre a criação do Bode, e as coisas que ele vai descobrindo, as pessoas que ele conhece, e a maneira dele de olhar para o mundo dos vivos, sendo ele uma pessoa viva, sim, mas convivendo com mortos o tempo todo. O que, de uma certa forma, me deixou um pouco... Porque eu acho que fica muito postergada essa história do cara que tenta matar ele, e essas resoluções todas, elas são deixadas muito para o final. Mas o livro em si é muito, muito legal, como todos os outros livros do Neil Gaiman que eu já li. Não é o melhor que eu já tenha lido, mas ele contém vários dos elementos que eu adoro sobre o Neil Gaiman, que são as filosofias de vida que acabam se incrustando aí dentro da narrativa. De uma maneira ou de outra, você acaba pensando sobre coisas da sua vida junto com os personagens. As descrições, que mesmo não sendo detalhadas, conseguem te fazer enxergar tudo de uma maneira muito mágica e muito bacana. Os personagens, que são todos muito ricos, ele cria essa coisa toda do cimitério. Tem vários personagens que existem dentro desse mundo, e conforme a gente vai tendo contato com eles, e com suas várias formas de pensar, suas várias formas de agir, as várias épocas nas quais eles existiram, toda essa criação de personagem é muito rica dentro de The Graveyard Book, assim como nos outros livros dele que eu já li. E isso tudo torna a leitura muito bacana, muito divertida e muito rápida. Uma coisa que me incomodou um pouco é que os capítulos são muito longos. É um livro desse tamanho dividido em oito capítulos. Sim, oito capítulos. E eu tenho esse problema de gostar de parar de ler só quando eu terminei um capítulo. E às vezes eu não terminava o capítulo e faltavam 25 páginas pra terminar o capítulo, mas eu não podia não parar porque eu tinha que fazer outra coisa. Enfim, eu prefiro livros com capítulos menores, mas também é naquelas. Foi incômodo, mas não foi nada que eu possa dizer, tipo, Ah, meu Deus, tô lábvendo uma leitura ruim. O livro é ilustrado pelo Dave McKean. É um cara que tem ilustrado bastante coisa do New Game ultimamente. E são ilustrações maravilhosas. No começo de capítulo, em geral, algumas ilustrações no meio do caminho. Tem uma no final que eu adorei, deixa eu achar. A última ilustração é uma das minhas favoritas. Que é da Lady in Grey. Que dá pra gente entender como sendo a morte. Porque, enfim, tem um momento, uma cena com ela que eu acho fantástica. Que eles estão dançando num festival lá. E o Boss encontra com a Lady in Grey, né? Com a mulher cinzenta. E ele pergunta se ele pode dar uma voltinha no cavalo dela. Tipo, você pode me levar pra cavalgar? E ela diz, ainda não. Porque não é a hora. Você me promete que um dia eu vou poder? E ela responde, eu prometo. Porque um dia todo mundo cavalga comigo. Então, dá essa analogia muito bonita. Da morte, assim, do que seria. Enfim, gostei muito de The Graveyard Book. Achei muito bacana. Como esse exemplar não é meu. Estou doida pra comprar um pra minha pessoa. Porque aí eu vou poder reler e reler várias vezes. E valeu super a pena. Fiquei muito feliz de ter tirado ele no desafio do The Graveyard desse mês. Bora descobrir qual que vai ser o livro de maio? Livro do mês é Centúrias. Centúrias é esse livro fininho da Bruno Longobuco. Foi o primeiro livro nacional que eu me lembro de ter ouvido falar. Essa edição foi lançada pela Novos Salentes da Literatura Brasileira. Não sei de que ano é isso, mas enfim. Eu peguei esse livro numa troca há algum tempo atrás. Desde que eu ouvi falar sobre ele a primeira vez, sei lá, seis anos atrás e estava afim de ler. E quando eu arranjei ele pra troca, ele acabou ficando aí acumulado. Mas não faz tanto tempo, acho que foi ano passado que eu arranjei. Então, vamos descobrir o que Bruno Longobuco tem pra mim. Por hoje é isso, espero que vocês tenham curtido. Não deixem de acompanhar os outros vídeos do desafio da The Graveyard, assim como outros vídeos de outras colunas aqui do canal. Se inscrevendo no botão ali embaixo. Deem um like se vocês curtiram esse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre The Graveyard Book, sobre outros livros do Neil Gaiman. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!